E aí galera, como vocês estão? Tô tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese e bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão Tô falando baixinho porque eu tô aqui no aeroporto de Boston Tô chegando em Orlando daqui 3 horas Mano, vai ser uma viagem louca Pra quem não sabe, eu estou voltando pra Orlando Pra ficar aproximadamente 6 dias na Universal Studios Que vai ser um evento muito legal que vai ter lá Então a gente vai ver muitas coisas bacanas Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal Não esqueça de deixar seu like, né velho Porque o seu like é o que me motiva a fazer novos vídeos pra vocês Cada vez mais E hoje, mano, eu vou dar um rolezão de mustangão, velho Vai ser louco demais Mano, eu vou andar de mustangão hoje, velho Eu vou mostrar pra vocês passo a passo Como que chega até o carro Pra vocês não ter perigo de se perder, nada Então geralmente quando você aluga o carro Os caras já te mandam um mapa direitinho Um vídeo explicando tudo que você tem que fazer Então eu tô louco pra chegar lá pra pegar um mustangueira, velho Conversível, mano Cara, eu tô muito animado pra essa viagem Vai ser dias inesquecíveis e eu quero levar vocês junto comigo, né Então Olha só, rapaziada, olha só Presta atenção na coisa, o tamanho da minha mala Tá vendo, ó Mala de mão assim, você não precisa despachar A loja, o negócio já fala, mala de mão, né mano Só que essas malinhas aqui, acho que até 20 inches, acho Você pode carregar na mão E eu tô levando uma mochila, tá vendo, ó Uma mochila Olha lá, uma mochila E uma malinha pequena E uma malinha pequena, tá vendo só Essas aqui eu não preciso pagar pra elas Aí que eu gosto Vou até Orlando, demora aproximadamente 3 horas E viajar com a Delta eu gosto bastante E viajar com a Delta O avião é bem confortável, tem televisãozinha aqui Apesar que é 3 horas, não me encharia que eles dão de comida pra nós Vou mostrar pra vocês com o decorrer da viagem aí Pessoal, ó, bem tranquilão, tá vendo Gosta de ver já com a Delta? Também Acho bem legal, tem televisão, tal, tudo Apesar de eu vou ser bem tranquilo Então, vamos aí, nos vemos em Orlando Rapaziada, esse aeroporto é top demais, mano Olha isso, cara Olha que louco, mano Rapaziada, quando você luga o carro com os caras da GS Eles te mandam um videozinho Te ensinando passo a passo como que você deve sair do aeroporto Desde a hora que você desce assim, sabe E até a hora que você chega no carro pra pegar ele Então não vai ter erro Tudo pelo WhatsApp, a foto do carro que você vai pegar É muito legal Os caras da GS já quebraram o meu galho uma vez Estão quebrando o meu galho de novo Dessa vez com uma estangueira cabulosa E eu tô muito satisfeito com o serviço dos caras Além de ser barato Os caras ensinam passo a passo Como que você deve fazer assim que desce em Orlando Se você luga o carro, esse shampoo já está incluso Então, é só mostrar aqui pra ele, ó Você pode pegar o vermelho ou o preto Uma amostra pro motorista Ele já vai saber o que tem que fazer Então, não tem como se perder, velho E vamos pegar o estangueira agora, né Ele vai me deixar no parque Onde que tá meu carro, a chave lá tá certinho Tá um calorizão animal aqui Igualzinho do Brasa, mano Guimado, tô ansioso O bondinho já me deixou aqui, né Cara, super gente boa Mó tratamento filé, mano Mano, tô empolgado Quero mustangão, velho Tô louco por causa do mustangueira Olha que eu consigo avistar lá, velho Olha aquilo ali, velho Como que o cara não vai amar o carro daquele, velho Olha ali Você não precisa ir na agência quando você alugue um carro Então, pelo aplicativo Eu abro a porta desse carro Eu dou início aqui no meu aluguel Tudo pro aplicativo da GS Mano, impressionante Vou fazer um teste pra vocês verem Olha aqui Aqui eu consigo ver o quanto de gasolina tem no carro Eu dou início e encerro a minha locação E é legal também ser alugar com os caras que falam português Tal, tudo Que vai te dar todo o suporte Caso você fizer cagada aqui Que você não fala inglês ainda Os caras são animais Eles falam português, italiano, espanhol e inglês Oh! Um barulho, velho Com licença Seu carro está desbloqueado Com licença Ah, malandro Olha isso, velho Olha, produção Mano, passa um pano nessa mustangueira Maluco, cara Vai ser dias loucos aqui, mano Eu vou dar um rolê com esse carro, velho Computador de bordo na parada Olha isso Que coisa linda, mano E lógico que eu vou abrir essa capota Não sei nem como que faz, né? Porque você está ligado Pobre é cabuloso, né, mano E pelo WhatsApp eles me falaram Que ia estar aqui Eu abriria aqui Estaria a chave do carro Tá vendo? E o parking Aqui também Eles mandaram pra mim também um tic-tip Como por foto no WhatsApp Que eu apresento lá na portaria Que eles me deixam passar Sem eu precisar pagar, mano Olha isso, cara Olha isso, cara Ah, mano Eu quero ligar esse carro, cara Eu quero muito ligar esse carro Mano, mano Não sei nem como que coloca esse carro Onde que liga esse carro aqui, cara? Ah, meu Deus do céu Um pobre dirigindo um Mustang Aí não funciona, gente Meu Deus Como é que liga esse carro aqui? Que cara é isso, Lex? Que cara é isso? Eu fiquei pegurando o barulho da chave Não tem o bagulho aqui do botão Z, velho Ah, eu sou muito burro demais, velho Olha isso, mano Obrigado, meu Deus Um tempo lindo desse Cheio de calor Mustang desde 1964 Cê é louco, tio Vamos que vamos Olha isso, rapaziada Agora ficou mais minha cara, mano É ou não é? Olha isso Cê é louco, tio Cê é louco Olá, rapaziada Acabei de chegar aqui no meu hotel Que eu aluguei aqui Depois eu vou mostrar pra vocês Como é que aluga direitinho Tá todo mundo curioso Querendo saber Como é que é o hotel aqui Pra você que vem com família Ou você que vem sozinho Vou mostrar pra vocês um pouquinho desse hotel Que eu acho que vocês vão curtir pra caramba Isso daqui, ó Me facilitou demais Que tem uma cozinha Ou seja, se você não quer gastar em restaurante Você não quer gastar em nada Não gosta das comidas daqui Você pode cozinhar aqui Olha que maravilha Bagunça Olha lá Aqui tem um sofá Tem televisão Olha que bacana Aqui tem uma sacada Que a sacada é bem legal Que eu achei muito interessante Pra mim que eu gosto de tomar uns cafés de vez em quando Deixa eu tentar abrir isso aqui Pra vocês verem A sacada é muito legal Olha só Olha que coisa linda Ai que calor maravilhoso Ali dá pra ver Roda gigante Essas paradas aí E aqui Eu faço acesso Perto de tudo Aqui o estacionamento dos carros Depois eu vou mostrar o hotel pra vocês Mais com calma Mas é basicamente isso aqui, ó A sacada do meu hotel É grande a sacada, tá vendo? Posso sentar Tomar meu cafezinho de boa Agora eu vou mostrar pra vocês O quarto Vem pessoal Deixa eu sentar a senha de luz pra vocês Olha aqui pessoal Olha que bacana Ventilador de teto Que bonitinho Olha só isso, ó O ar-condicionado Ali também tem uma vista Bacana pra caramba Do quarto, ó Quarto grande, cara Olha o tamanho desse quarto aqui Olha isso, ó Olha o tamanho desse quarto Que arejado Que gostoso, pessoal Olha, tem uma televisão também No quarto Também tem uma televisão Tem máquina de lavar e secar Cara, muito legal Cara, muito, muito Amei esse lugar Amei, amei, amei Esse é o banheirinho, rapaziada Tomei um banhão já de banheira Você que me acompanha no Instagram Tá ligado já, né Velho, viu tudo, né Aí já é a entrada Tem uma escadinha Super da hora Tem um quartinho com computador Pra você imprimir as coisas Tá aí um lugar Que eu passo longe, mano Academia, velho Não cheguei nem perto Do bagulho, velho Tem uma piscinão Tá vendo? Se você não quiser ir Pros parques aquáticos Tem uma piscinão Agora vou mostrar pra vocês A agência que me alugou Esse apartamento Vou apresentar a agência E ele pra vocês Bem, rapaziada Agora vamos entrar E conhecer a agência Que eu falei pra vocês E vou mostrar pra vocês Um pouquinho Como é que funciona Pra você que tá vindo do Brasil Pra cá Acho que vai ser uma boa Vem com a gente Bem, pessoal Um pouquinho aqui da agência Aqui o seu Ronaldão Vem aqui pra vocês conhecerem ele Rodrigão, eu virei Ronaldão Hoje Rodrigão, eu vou fazer uma parceria Lá no meu canal Que legal Essa é a figura Que eu falei pra vocês Que me deu todo apoio Quando eu vim pra cá Então Ronaldão Explica pro pessoal O que é essa agência O que vocês fazem Eu acho que aquele castelo da Cinderela Vai fazer uma mudança Vai fazer uma transformação Quem sabe, hein? Quem sabe Acho que vou propositar o que eu vim pra cá Galera, você que tá acompanhando o canal do Rodrigão O vlog Que todo dia ele tá aí levando notícias para vocês Sobre os Estados Unidos Dentro de um contexto De como você chegar Como você fazer Onde tem as melhores férias Onde você pode se divertir mais Aqui em Orlando Tem divertimento E a nossa empresa tá aqui Há 30 anos Prestando um serviço Assim, diferenciado Pra você que quer tirar férias aqui em Orlando Pra você que tá se programando pra tirar as férias aqui na Florida Tanto Miami quanto Orlando A gente tem como fazer um planejamento Da maneira que você quer Ou seja, com poucos dias Ou com muitos dias Com muitos parques Ou com pouco parque Você fala pra nós Por e-mail Ou pelo chat E nós vamos fazendo a programação Pra ele poder Curtir o máximo que puder Dentro das férias aqui São 30 anos Orlando Ticket Online Fazendo um planejamento De aluguel de casa Reserva de hotéis Reserva de carro Com os ingressos Show NBA Basquetebol Seu bosta quase chegou lá Quase chegou lá Tá aqui Seu bosta aqui Tá aqui o bosta também Então NBA NBA já são 12 anos Que a gente tá Totalmente dedicado Ao nosso Orlando Magic Pra tentar buscar Colocar esse diferencial Para o brasileiro Que vem pra cá Já que ele curte bastante esporte Principalmente o basquete Que cresce a cada ano no Brasil Então nós também Nos dedicamos bastante Pra poder Colocar eles Dentro do estádio Do Orlando Magic Pra curtir um pouquinho De basquete Porque não O Orlando Magic Com o Boston Com o Cavaleiro Com o New York Com o Miami Heat O time que estiver aqui Jogando na época A gente sempre vai dar um jeito Pra ele estar lá Na melhor localização Pra ele ter uma experiência Diferenciada E os pacotes de ingressos Que nós temos aqui São vários Tanto do Sparky O Walt Disney Da Universal Do Sea World Do Bush Garden O Jantarico Show Que é o Medieval Times É o Party Denny Show O Circo de Soler Não tem mais Mas tá previsto Já em 2019 Voltar Que bom Que é uma coisa Fantástica Maravilhosa O Blue Man Group Aqui no City Hall O Disney Spring Você tem várias opções No Disney Spring Inclusive o House of Blues Que tem show diariamente Muita coisa pra fazer Então resumindo Vou ficar aqui até amanhã Falando Orlando tem tudo Que você gostaria Nas suas férias OrlandoTicketOnline.com.br Você lá no site Você tem como ver Tudo isso Que eu tô falando aqui Pra você E muito mais Que vai mudando De acordo Com a época do ano Tem mudanças E tem coisas Que vão acontecendo De acordo Com o que a gente vai Recebendo Dos parques temáticos Você pra eles Lá tudo arrumadinho É outro nível de mexer Sinceramente Eu tô muito satisfeito Quero agradecer De coração Pelo suporte Que eu tive Desde quando eu tava Lá em Boston Até chegar daqui Foi tudo perfeito Tudo maravilhoso Muito obrigado mesmo Ronaldo Nossa De parabéns Isso aqui é um filé Demais Eu tô muito contente E com certeza Nós vamos voltar Várias vezes Sim, várias vezes Agora daqui pra frente Assim Isso daqui vai ser O quintal da sua casa Já vem muita gente De Boston aqui Os grupos de Boston Já nos indicam Já tem pessoas Que estão lá Já conhecem o nosso trabalho Então já vem Bastante família De Boston aqui Já vem famílias Que alugou casa Com a gente Por duas semanas Carro Então o pessoal De Boston também Já conhece a nossa empresa Pelo meu WhatsApp Só eu falo no WhatsApp Não tem funcionário Falando Mas por que eu posso falar no WhatsApp No escritório Ninguém Só eu Ronaldo Que sou a pessoa responsável Pra falar no WhatsApp Porque não compromete A minha empresa Certo? Os primeiros links Da descrição Tá tudo que você precisa saber Aqui Pra chegar até o Ronaldo Pra chegar até o Tickets Online Aqui Pessoal É muito fácil Só clicar nos primeiros links Da mídia social dele Tem tudo aí Bom dia rapaziada Como é que vocês estão? Suave Já tô preparando meu café da manhã Aqui ó Queijão Ele já tá esquentando Queijão mineiro Aqui minhas bobeiras Aqui ó Olha só Vou mostrar pra vocês Deixa eu virar essa câmera Aqui ó Pãozão Já meti requeijão Comprei um sucão da Tropicana Um Gatorade Aqui tem presunto defumado Olha minha geladeira Como é que tá minha geladeira Pessoal Fruta Tá vendo? Olha isso moleque Água com gás Tá vendo? Refrigerante não usa Mas Danoninho Pá Queijinho Mussarela Aí mano Fiquem com Deus Um abraço Um beijo Do Rodrigão Fui Fui Fui